Eu não vou chamar não, velho. Eu vou ver se a gente dá uma marotada no primeiro. Opa! Boa! Liminha, vai na frente. Você vai na frente. Tá, eu vou tentar... Tá. Bombe, bombe, bombe! Bombe, bombe! Bombe! Boa, bocão! Boa, bocão! Joga muito! Gente, cara! Vamos acreditar! É só isso que eu peço! Hoje tentou eu te dar um bocão. Vem, vem, vem! Vem, vem, bocão! Pode, pô!